Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e hoje eu tô aqui pra trazer uma novidade muito legal pra vocês Que eu tenho certeza que todo mundo vai amar Bom, digamos que ela é um pouquinho pequena Mas vocês vão amar, eu tenho certeza Tá aqui! A Bianquinha, galera, sim, ela acabou de criar um canal E o primeiro vídeo do canal dela foi se pintando de chocolate Mano, 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 ficou muito legal Vai ser o primeiro link da descrição Então você passa lá e se inscreve Que o vídeo ficou muito legal E agora eu vou dar as palavras pra ela Bib, Bib, Bibian, que lá no canal do Lou Gente, eu quero ser o youtuber virinho mais incrível do muito Então já se inscreve no meu canal Então, galera, o primeiro link da descrição vai ser o canal dela Ela se pintou de chocolate Ela até dirigiu um carro com essa idade Quem que dirige um carro com essa idadezinha? Então se inscreve no canal e já deixa o like lá Porque o vídeo ficou muito bom mesmo, beleza? Então eu conto com todo mundo lá Vão lá e se inscrevam! Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo Pra pedir um like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei E se inscreve no canal Porque se você não deixar o like no vídeo Eu não vou aparecer mais aqui no canal, beleza? E bom, vocês viram ou vão ver meio que a... Uma intro, né? Uma amiga minha começou um canal, galerinha Sim! O nome dela é Bianquinha Então eu, Charutinho, tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal dela Ela tem apenas 7 anos, galerinha E ela vai fazer um canal muito legal Eu sou particularmente, vou ser muito fã dela Então, por favor, galerinha, ó Olhem pro meu olho Agora vocês vão lá e vão se inscrever no canal dela E vão falar que vieram pelo canal do Wolf, beleza? Então é isso aí Se inscreve lá no canal dela E também ativa o sininho lá porque é muito importante, beleza? Então deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E é nóis, galerinha Então é isso aí Fiquem com o vídeo Isso realmente tá ficando muito estranho em relação a essas marcas, viu? Eu queria ter um pouco mais de sabedoria, sabe? Eu queria ser esperto igual o meu avô Igual, sei lá Eu não consigo Eu não imagino nada em relação a essas marcas Mas o que eu sei é que eu tenho uma marca dessa também Eu sempre achei que foi aquele Momoshig que me deu essa marca Mas não Será que foi essa organização? Será que eles sempre quiseram que Alguma coisa comigo e com o meu pai, sabe? Alguma coisa tem aí por trás E eu não consigo encontrar o que é Que droga! Tenho muita raiva disso! Muita raiva mesmo! Ai, mas tá Eu tenho que continuar na... Mas pera Que chakra é esse? Que chakra grande é esse? Meu Deus do céu! Hã? Hã? Pera, o que é isso? Eita! Gente mascarada Com capuz preto Eu tô sentindo bastante chakra vindo deles Será que eles são da organização? Ei, vocês! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eles faltam fogo! Eles não querem quem cai de fogo! Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Meu Deus, isso daqui tem de gelo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Eles são muitos! Meu Deus, eu preciso... Eu preciso derrotá-los! Eu preciso derrotá-los! Eu preciso derrotá-los! Meu Deus do céu! Eles tão combinando gelo e fogo! Meu Deus do céu! Eu não sabia que eles tinham que cair! Meu Deus do céu! Olha isso! Ai, ai, ai! Isso congela! Isso queima! Ai! Ai, meu Deus do céu! Vocês param! Ah! Shidori! 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 Ai, eles são fortes! Eles são fortes! Eu vou precisar ser mais fortes do que eles! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus! Nossa Senhora! Quanto chakra! Meu Deus! Eles são muito fortes! Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo me mexer quase! Eu não consigo ir pra cima deles! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Ah! Ah! Eles são fortes! Eles são realmente fortes! Eu não posso deixar... Meu Deus! Eles atacam de muito longe! Eles atacam de muito longe esse gelo e esse fogo! Tá! Tudo bem! O que ganha de gelo? Fogo! O que ganha de fogo? Água! Ah! Ai, meu Deus do céu! Eu preciso ganhar deles! Pera! Eu preciso separar eles! 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 Ah! Vocês não vão ganhar de mim! Vocês não vão ganhar de mim! Nunca vão ganhar de mim! Ah! Meu Deus! Eu não consigo chegar a encostar neles! Eu não consigo encostar neles! Eu tô ficando irritado com isso! Eu tô ficando irritado com isso! Meu Deus do céu! Eu tô ficando muito irritado! Muito irritado mesmo! Vocês não fazem ideia do que vocês estão se mexendo! Ah! Eu não vou ter outra escolha! Eu não vou ter outra escolha! Meu Deus! Olha isso! Quanto! Quanta coisa! Quanto chakra! Eu preciso atacar eles de longe! Eu preciso atacar eles de longe! Eles conseguem me atacar de muito longe também! Ah! Se doem! Tá! Eles vão entrar na casa do meu avô! Vocês não vão entrar aí! Vocês não vão entrar aí mesmo! Ah! Tá! Vou ter que usar isso! Vou ter que usar isso contra vocês! Senhor e vermelho! Ah! Eles são muitos! Ah! Eu não queria ter que usar isso! Mas é a Rine Jaringã Dourado! Força total! Ah! Rine Jaringã! Meu Deus! O quão forte eles são! Calma! Eu tive que estar todo mundo bem aqui! Pelo visto, eles não entraram aqui dentro, né? Saruto! Ou você nos ajuda! Ou sua tia Himawari! E sua namorada Nara já era! E se você contar isso! Você contar algo disso pra alguém! Vamos ficar sabendo! Você tem pouco tempo! Calma! Deixa eu ver se eu entendi! Eles estão com a minha tia Himawari! A irmã do meu pai! E também estão com a Nara! Tudo bem que a Nara é muito chata! Mas ela não merece isso! Então eles pegaram a Nara! Eles estão meio que me chantageando pra... Entrar nessa organização deles! Eu acho que eu não vou ter outra escolha! Eu vou ter mesmo que entrar nessa organização deles! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Eu vou ter que fazer isso! Ai meu Deus do céu! E agora? O que eu faço? E agora? E agora? E agora? Tá! Se eu não entrar... Eles vão acabar com elas! E se eu entrar... O que é isso? Que monstro gigantesco é esse? Que monstro gigantesco é esse? Ai meu Deus do céu! Quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo! Quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo! Ah! Sujando! Vamos, Sujando! Vamos, Sujando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Eu vou ajudar o Sujando! Vamos lá, Sujando! Ah! Calma, gente! Não precisa se temer! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Meu Deus do céu! Vai, Sujando! Vai, Sujando! Não deixa... Não deixa ele... Ai! Mas ele é forte! Esse negócio é forte! É forte! É forte mesmo! É forte mesmo! Ele me joga longe! Meu Deus do céu! Que invocação é essa? Eu nunca tinha visto isso na minha vida! Ai! Ele coloca fogo em mim! Mas ainda bem que tá chovendo! Vamos, Sujando! Por que você não tá atacando? Por que você não tá atacando? Vai, Sujando! Ah! Meu Deus do céu! Você tá me irritando! Você tá me irritando mesmo! Ah! Sazenga! Meu Deus! Como que eu joguei isso pra longe? Como que eu joguei isso alto? Meu Deus do céu! Quanta força! Quanta força tenho também! Ah! Sujando! Por que você não tá me ajudando? Sujando! Ah! Só falta isso! Só falta isso! Só falta isso! Só falta isso! Gente! Cuidado! Eu sei que isso vai parecer meio estranho! Mas eu vou ter que utilizar isso nele! Tá! Não pegou em ninguém! Isso foi bom! Suzano! Por que você não me ajudou? Que droga, cara! Eu tava contando com você! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Viu? Some ferro! Então quer dizer então que... Essa organização secreta, eles capturaram a minha tia e a minha namorada! Eles capturaram elas! Não é possível que eles estão com a Himawari! Ai meu Deus do céu! E agora? Agora o que eu vou fazer? Mas se bem que... A minha tia Himawari... Ela tem um olho muito forte que é o Byakugan! Será que ela não consegue se defender deles? Será? Tá! Tudo bem! Eu tenho duas escolhas pra fazer! Ou eu vou até eles e salvo a minha tia e a minha namorada! Ou eu me entrego a eles e eles deixam a minha tia e a minha namorada! De qualquer forma, as duas vão ter que sair vivas, né? Só que eu não quero trabalhar com eles, mas eu também não posso contar isso pro meu pai nem pro meu avô, senão eles vão ficar sabendo! É isso que eu tenho que descobrir! Como que eles ficam sabendo das coisas, sabe? Como que eles sabem? Tipo assim, se eu contar pro meu avô, como que eles vão saber disso? Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquelas pessoas invisíveis que a gente encontrou algum tempo atrás lá na Katsuki! Será que elas podem estar invisíveis agora? Ai, mas vai ser muito difícil eu achar! Ai, algum lugar tem que ter alguém invisível! Algum lugar, algum lugar, algum lugar! Vai ser muito difícil de encontrar! Eu quero saber como que eles fazem isso! Eu tenho que atirar em todo quanto é canto! Tudo quanto é... O quê? Calma! Olha isso! Onde está? Aqui! Duro que está chovendo, eu não consigo! Meu Deus, tem alguém mesmo invisível aqui! Tem realmente alguém invisível aqui! Cadê ele? Cadê? 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 Onde que está isso? Meu Deus do céu! Realmente tem alguém invisível! Eu vi tão... Calma! Algum lugar tem que estar! Algum lugar tem que estar! Cadê? Aqui! Aqui! Achei! Calma! Calma! Calma que eu tinha achado! Eu tinha achado! Cadê? 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 Calma! Aqui não está! Aqui não está! Meu Deus do céu! Realmente tem alguém invisível aqui! Meu Deus do céu! Achei! Está aqui perto! Está aqui! Em algum lugar! Em algum lugar! Eu estou vendo, mas eu não consigo ver porque está chovendo! Aí o meu fogo não queima! Algum lugar você está, cara! Aqui! Cadê? Cadê você, aparente? Aqui! Aqui não consigo encontrar! Então é assim que eles fazem, né? Bom saber! Então é assim que eles fazem para achar... Para saber as coisas da vila! Eles têm pessoas para que alguém cai invisível, né? Bom saber disso! Muito bom saber mesmo! Tá! Então eu vou me juntar a essa organização, né? Já que eu não tenho mais o que fazer, né? Eu não posso juntar com essa organização! Eu também não posso! Eu achei esse cara invisível! Eu sabia que eu não vou atacar eles! Tá! Eu preciso de um plano antes! Tá! Eu vou me juntar com a organização! Vou até pegar as minhas coisas! Tá! Eu acho que não tem ninguém invisível aqui, né? Eu acho que não! É, eu acho que não, tá? Então eu preciso de um plano! Eu preciso de um plano para salvar a minha tia e a minha namorada! Só que meu avô e meu pai não podem saber! Senão eles vão ficar sabendo e vão acabar com elas! Eu não posso então contar para eles! Eu preciso de um plano urgentemente! Eu preciso de um plano urgentemente! Obrigado.